Comigo, quando eu era criança, eu tava na rua com as crianças aqui e tinha um isopor de lanche virado pra baixo. Uma menina pisou nele e saiu uma cobra. Minha mãe e mais uma outra mãe das meninas mataram a cobra a cabo de vassoura. Eu tava, inclusive, eu tava malhando na academia enquanto eu tava fazendo bicicleta. Eu tava ouvindo casos bizarros da Mabea, não sei se vocês conhecem. E aí foi esse episódio que saiu, mais recente, e tinha um cara dizendo que ele tava fazendo uma novela da Globo, um dos participantes tava fazendo uma novela na Globo, acho que era no meio do Pantanal. E aí, tipo assim, eles chegaram, por exemplo, eles chegaram de manhã também, foram fazer a gravação e no outro dia eles iam embora. E aí no outro dia de manhã, quando ele foi mexer na mala dele, saiu uma cobra pequenininha. E ela saiu, e o quarto tava fechado o tempo inteiro, ou seja, ela tava lá. E tinha quatro pessoas dormindo no mesmo quarto. Ou seja, as quatro pessoas dormiram com a aranha dentro do quarto. Aranha não, a cobra dentro do quarto. E aí ele acionou os bombeiros, né? Porque, tipo, tava tendo ataque de jacaré lá, sei lá o que que era, não sei o quê. E aí chamaram, e os bombeiros chegaram pra retirar ela lá, com aquele gancho, né? Pegaram ela. E aí o bombeiro chegou e falou, vocês deram muita sorte. E aí o cara, o cara do podcast falou, por que a gente deu muita sorte? E aí ele falou, então, isso aqui é uma jararaca. É uma das cobras mais pessoinhas do Brasil. E aí o cara do podcast falou, ela ficou o dia inteiro aqui. E ele falou, então, ela poderia ter matado vocês quatro. Aí ele falou, inclusive, ele é filhote. E ela ser filhote torna as coisas muito pior, pelo simples fato de que quando a cobra venenosa é filhote, ela não tem noção do controle do veneno. Então, normalmente, quando ela é filhote, ela despeja o veneno inteiro na presa. Porque ela não tem controle. Ela não sabe que, tipo, tem que ser só duas gotas, entendeu? Ela é filhote. E aí ele falou, e o veneno dela mata, tipo, instantâneo. E o cara tava, tipo, ah, que bom que você pegou ela, então. Isso de ser filhote é mito? Então, foi o bombeiro lá que falou. Mas ainda assim, ela despejando o veneno inteiro ou não, é uma porra de uma jararaca, né? Vivo, acho que ele não ia sair dali. E aí o bombeiro falou, aí, não, mas tá tudo bem. A gente vai retirar ela aqui, vocês podem ficar nesse quarto. Aí o cara falou, não pode. Não tá podendo. Não pode ficar no quarto, né? Não pode, não. A cobra, o dia todo, se eu abrir a minha boca... E aí eles foram embora lá do quarto, porque acabou a gravação. Mano, imagina você chegar e falar, então... Essa cobra, ela tava aqui. E ela poderia ter matado vocês quatro. E ela não matou. E aí, tipo, quando ele mexeu na bolsa, ela saiu debaixo da bolsa dele. Da mala dele. E aí ela saiu e foi se esconder, assim. Porque ela não vai deliberadamente, tipo... É hoje que eu vou comer o seu cu, seu filha da puta. Ela vai comer o seu cu se você mexer com ela, né? Ela não mexeu com ela, ele mexeu na bolsa, ela saiu ali... E tá tudo bem. Oi, Nubian. Imagina a mãe da pequena tava perto. Eu não entrava naquele lugar mais tarde, cara. Eu não entrava nesse lugar, nem se a Globo me pagasse um milhão de reais. É, e ela era filhote, ela devia tá muito assustada. Pô, eles... E o pior é que eles nem ficaram no quarto, eles nem abriram o quarto direito. Eles chegaram, fizeram check-in, entraram no quarto, colocaram as coisas, fecharam a porta e voltaram de noite pra dormir e depois foram embora. Mas já, menina? E o pior é que esconde fácil, esconde. Ela era pequenininha ainda, filhotinha. Mas mulher do céu... Imagina você saber que você poderia morrer? Você teria coragem de cuidar de uma cobra, mas sem veneno? Eu não tenho medo de cobra, assim, no geral. Não tenho. Mas eu não teria uma cobra. Sei lá, acho que eu não teria estômago pra ficar dando rato pra ela comer. Sei lá. Mas tem muita gente que tem, tipo, muito medo de cobra, né? Eu não tenho, não. É que, sei lá, eu nunca vi uma cobra pessoalmente. Então, não dá pra saber. Tipo assim, aranha, aranha, aranha é difícil. Aranha não é legal. Entendeu? É, aranha não dá. Aranha é um negócio peludo, esquisito. Tem 49 olhos, 67 pernas. Pode ser venenosa ou não, mas ainda assim o pelo dela queima. O xixi dela queima. Sei lá, é... Aranha não é legal, né? Eu não tenho um pânico de aranha, mas aranha não dá. Aranha não tem como, não. Mas sei lá, eu acho que eu não... Não sei. Não sei o rolê do... Não sei o rolê da cobra, assim. Não sei. Lacrai é o diabo. Lacrai é aquele bagulho que... Que queima tudo? O fogo. O nome dele é fogo. Não fala isso. Eu tenho aranha daquelas fofinhas. Vamos estar pensando qual é ela, né? Oi, dengosto. Boa noite. Ela pica e dói pra caralho. Ai, eu já quase pisei numa dessas. Se for essa que eu tô pensando. Que é aquela... Tipo uma minhoca de fogo. Aquela larva de fogo. Sei lá. Eu já quase pisei nessa merda. Eu tava na parte de baixo do meu prédio quando eu morava com o meu avô. E eu estava brincando com o pessoal lá do prédio. E aí eu quase pisei em cima dela. Mas eu olhei de relance. Aquele negócio vermelho no chão. E aí eu pisei fora. Quase que eu pisei em cima, mano. Foi tipo assim... Centímetros. Centímetros. Do lado do meu pé. A papamosca é fofinha. Ai, gente. Vamos parar com esse negócio de chamar a reina de fofa, né? Não é, não. Eu já pisei em um escorpião marrom achando que ele tava morto, mas ele tava vivo. Por que que você pisou nele? Se ele já tava morto? É nóis, dengoso. Esse não é Taturana? A... A minhoca? Não é minhoca. Eu não sei o nome. Eu não sei. Eu não sei. Não sou muito do... Das larvas minhocas. Eu não sei o nome disso. Não sei. Mas ela era vermelha, gigantesca. Cheia de perninha assim. Aí tinha um espelhinho nela. E ela era meio alaranjada. Eu não sei. Não sei. Lagarta. Eu não sei se é lagarta de fogo. Eu não sei o que que era. Mas falaram que se eu pisasse, eu perdia meu pé. O pessoal lá do prédio falou. Não, se você pisasse, você ia perder o seu pé. E aí eu já tava tipo... É isso. Deus me salvou. Esse peludo quem queima é a... Ai, a Tatiana. Ai, a Tatiana. Ai, a Tatiana. Eu não aguento o corretor de vocês. A Tatiana do nada. É lacraia o nome. Obrigada, Matheus, pelo 16. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada por esse sentido. Onde eu moro tem vários. Sou milpies em todas. Mas aí só arde. Porque falaram que eu ia perder o meu pé. E eu tava tipo assim... Caralho, fodeu. Eu vou perder o meu pé? Coitada da Tatiana, gente. Quando eu tinha quatro anos, eu fui picada por um escorpião. Mas por sorte, ele picou só com as garras. E não com o ferrão. Senão eu já estaria no céu. É o nosso anjinho da guarda. Mas eu tava descalço. Eu tava. Eu tava. Eu era muito novinha. Era parte de baixo do prédio. A gente corria descalço mesmo. Porque tipo... Eu vivia quebrando minhas havaianas. Porque eu ficava correndo. Aí eu prendia em umas pedrinhas. Aí a havaiana rasgava. Aí eu corria descalço logo. Era. Eu tinha... Sei lá. Oito anos. Lacraia uma centopeia grandona entunada. Que tem ferrão é horrível. Mulher, eu não sei qual era. Mas ela era... Do jeito que eu descrevi. Eu não sei quem ela era. Eu não sei se ela era a Tatiana. Não sei. Mas o pessoal do prédio lá falou. Cuidado. Vocês têm que voltar a andar de chinelo. Não sei o quê. Porque é cheio dessas nessa época do ano. E vai machucar o pé de vocês. Aí eu falei. Então tá bom. Se um dia a Rath lançar um champion lacraia. Você jogaria? Não. É feio e nojento esse bicho? Pior que lacraia é perigosa mesmo. Não tem umas que tem veneno. Veneno mortal? Caralho. Mas falaram que eu ia perder só o meu pé, cara. É. Eu acho que a que eu tô falando deve ser essa lagarta peluda. E não deve ser essa outra que é mortal, não. Mas falaram que ela fode com o pé, né? Falaram que o meu pé ia ficar todo esburacado. Sei lá. Não sei, não. Eu sempre achei que Taturana era aranha. Taturana não é aranha? É tarântula. Verdade. Eu confundi o nome. Era a Tatiana de fogo. Ferra com o pé. E dá até alucinação. Gente, ela veio me dar alucinação. É porque tem a lagarta de fogo? Ai, meu Deus. E qual é a diferença da Tatiana pra lagarta de fogo? Não sei qual é a diferença. Lancei um Tatiana. Nenhuma? Ah, tá. É a mesma coisa pelo que eu vi no Google? Ah, então tá. O fogo não é a Tatiana? Mas não é a mesma coisa. Gente, vocês não são biólogos. Se tiver, desculpa. Ela consegue mesmo. Não consegue. Não consegue. Não dá pra pegar ele, não. É a mesma coisa. Não. Não, gente. Essa é a que tem espinho. A frita Tatiana. Se você joga top, não jogo. Eu jogo super chate de carry. Aqui na região que eu moro, a lacraia. O povo chama de piolho de cobra. Verdade. Ela tem esse nome mesmo de piolho de cobra. Gente, sem meme. Mas é que a gente chama esse inseto de bicha cabeluda. Eu tenho 800k de time e você é minha fã ou um hater? Ah, eu gosto de time. O time é forte. Ainda mais agora com a mudança de item de AP. O boneco tá forte pra caralho. Essa é a minha vizinha. A ferroada disso dói pra um caralho. Pois é. Mas o resumo é que falaram lá no prédio. Se você pisar nisso, você ia perder o seu pé. Ninguém falou que eu ia morrer, nem alucinar. Só falaram que eu ia perder meu pé. E é isso. Toma, caralho. Toma. A primeira vez que ela interage comigo é pela Tatiana. Pô, mas pelo menos foi engraçado. A centopeia é quase igual, mas ela não tem picada nem ferroada. Mas se você pisar nela, diz que ela que libera uma toxina dela. E deixa sua pele vermelha, quase roxa. Mas dizem que não tem dor. Entendi. Não, aqui eu ia pisar. Ela era vermelha do jeito que eu falei. Ela era vermelha. Tinha uma pontinha laranja. Eu não sei se a pontinha era na cabeça ou a bunda. Sei lá, vai que ela tava andando de ré. E aí ela tinha um pelo e ela era bem vermelha e tinha várias perninhas assim. Ela ficava tipo... Ela ficava assim. Ela andava desse jeito. Essa é a perigosa. Essa é a perigosa. A perroada tem perigo sim. Aí, ó. Tá vendo? Eu confio na Ayumi, porque eu não sei. Eu acho que era centopeia mesmo, então... Ai, meu Deus. Mas qual a diferença? Eu não sei. Ela andava desfilando. Vai que ela tava andando de ré. Sei lá. Não sei se ela andou de ré. Eu lá sei. Seus rastros arrombados, eu morei desde criança no sítio da minha avó e já até dormi com aranha. Nossa, amiga. Então tá bom. Você dormiu com um aranha? Sai do faker Spider-Man. A própria Elize no chat. Que ódio, velho. Lembrei do filme do porquinho. Meu Deus, pra onde a gente tá indo? Quem é o porquinho? Boa, que a Tatiana... Que a Tatiana de fogo é a Reksa e montaram no dragão. É. É. Ai, como é que ele fez isso, né? Do filme deu a louca na Chapeuzinho? Nossa, um dia a gente tá indo. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana, não tenho mana, não tenho mana. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. Conheço esse esquilo de algum... Só não tinha mana. Não precisa dar um beijo na Bria, vamos lá. A guarda errada! É, tem um gosto meio rosto. O maniado foi eliminado. Tá, ela não tem um... Ah, ela colocou a outra. A Sanda Einberg foi picada por uma Taturana e pode provocar queimação do inchaço. Inclusive, ela chegou a tomar soro provenendo da Taruna no hospital. Gelo, aliviador, mas não resolvia. Ai, eu não sei qual é a diferença das aranhas, das... Cetopeias, minhocas. Não sei. Pedi pro Minerva me desbanir, ele ameaçou o banir no YouTube. Bem feito. Não tem diferença? Todas você mata? Tem jeito. É só deixar picar se você morrer porque é venenosa? Oi, Conde. Tão, Tão, Tão. Tão, 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 Tão. Se o do Minerva é algum meme, tava na live do NA uma vez e tinha uma pessoa falando que foi banido também. Não, é o Samuel. O Samuel tomou ban da live do Minerva. O Samuel tomou ban da live do Minerva porque... Na verdade, eu não sei porquê, eu não lembro. Guardar todas as informações do meu cérebro, isso é inútil. Mas ele tomou ban da live do Mineva, ele tá tentando pedir desban. Sofreu no Genshin hoje? Não, eu não pego o Rehan, não. Quais são os dias? Ah, do DM e da Ryuka, tem no calendário. Não nessa sexta, acho que na outra. Ah, tua amiga sofreu, atirou na arma e pegou duas armas que eu não queria. Puta que pariu, 180 tiros? Já, já joguei Life to Strange. Eu joguei Life to Strange e a DLC. Deixa eu pegar. Todos podem participar do seu sub. Qualquer pessoa pode mandar os memes no Discord e qualquer pessoa pode entrar no Discord. Mas tem regra de qual meme tem que estar no quadro. Obrigada, Luan, pelos 16, será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio, obrigado pelo sub de atriz. Eu acho que você deveria se solidar ao Minerva e banir o Samuel também. Se você não se inspira no Minerva, deveria fazer, né? Agora que o Samuel chegou... Ai, meu Deus. Agora que o Samuel chegou, eu lembrei que tem um moleque na escola que eu tô trabalhando, que é um inferno, e ele também se chama Samuel. Será coincidência? É mal do Samuel mesmo. É mal do Samuel. Ô, Samuel, por que que tu foi banindo a Láquia do Minerva mesmo? Nome de santo, pessoa atentada. Onde tá o livro do Life is Strange? Mulher, não tem mais como pegar esses vídeos. Porque, tipo assim, eu joguei Life is Strange quando eu streamava na Twitch antes de ir pro Facebook. Então, esses VODs já foram deletados, porque os VODs da Twitch, eles ficam de 3 em 3 meses. Passou 3 meses. Tipo, bateu no quarto mês, ele tá sendo deletado. E o meu canal de VODs, eu criei em junho de 2021. Então, não tem como você ter acesso a esse conteúdo mais. Eu gosto de Moço Maracujá bastante. Tu vai mais VODs, que se eu jogar? Pode colocar aí, amiga. Vai com Deus. Certeza que ele conhece a Tatiana? Não, Samuel, eu conheço. Não, eu não joguei o 2 e o 3. Eu não joguei. Eu joguei só o principal e a DLC. Eu não... Tava meio saturada desse estilo de jogo, sabe? Mulher, por que que tu fez isso? O LOL vai até meia-noite 1 hora. 1 hora, o horário é de sempre. Você chorou quando dormiu ontem. Tem, Angel, tem. We can do it. Eu lembro que sempre que o Samuel chega no chat, o chat se une em prol de uma única coisa, o Ban. Sim. Do tempo que o alerta era o baú do Zelda. É, hoje em dia é quase o baú do Zelda. Não é o mesmo, mas tem o alerta do Zelda. Enchei! Não segurem espios, hein, rapaziada. Eles podem ter um aneurisma. Obrigada. Cabelo é peruca? Não é, Inzis. Não é, não. O cabelo é naturalzinho mesmo. Naturalzinho? O meu, né? Natural cheio de química. Mas não é, não. Renekton. Renekton. Não! Mano, por que esse boneco é ranged? E não me li. 100% natural de fábrica original, sim. Caralho, mano. O boneco, ele é ranged. WTF? Ele tava aqui, me acertou aqui. Eu juro que eu sonhei que tu usava peruca e era loira. Eu. Pior que antes de eu pintar o meu cabelo de rosa, a gente tava preparando ele pra ser pintado de loiro. Mas eu desistir. Ver live no YouTube ainda é muito estranho pra mim. É questão de costume, né? Principalmente eu acho que pra quem assiste live na Twitch, vai passar pro YouTube. O overlay do YouTube ainda é meio... Causa um estranho, um pouco. Boa noite, Islael. Love is blind. As far as the eye can see. I think the last. What? He's a lover. I need a friend. Quem viu todas as áreas de cabelo da Ryuka, lembra de quando começou que era preto? E a mulher, eu pinto meu cabelo desse meu skinzinho, então vocês não conseguiram ver todas. Mas eu acho que cabelo de toda cor. Não, eu não pretendo mudar o rosa, pelo menos por agora. Oi, Dor, tudo bem? Oi, Nana. Tem um gosto meio roxo. And something's gonna over me to me. Coitado do Nono, moleque. Sinceramente, se todos que eu fizessem live aqui, eu nem abriria mais a Twitch. É que a Twitch tem muita D, né? Tem alguma coisa... Então, eu acho que se eu fosse sair... Meu Deus, meu Deus, por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê? Eu não queria pegar isso. Eu não cliquei nisso. Por quê? Por quê? Por quê? Agora eu vou. Não. Eu vou. Me dá. Não dá pra ir de novo. Então dá. A Lulu Uber. Eu acho que se eu fosse sair do um rosa, eu iria pro loiro que eu queria. A carteira comprada, eu não tenho carteira. Tava em cooldown, eu não sei quanto dura esse cooldown. Deu pra ver? Pois é, eu não tenho. Não pode botar expectativa em mim, eu não tenho. Ih, eu não ligo não, filha. Vai a próxima, acho que deve ser de Nami. Cara, eu tô pegando o boneco mais... mais melhor de bom pro jogo. Não tô prometendo pique. Sabe que pior que eu ia fazer? Eu ia dar a volta pra ir na T1 do bot. Era isso que eu queria fazer. Ela indo de Nautilus? Não, não. Limites. Limites. Liberaram o Arauto no meio do rio. O pobre teve que ser levado até o mídia. Mulher, eu nem entendi que porra... Por que que tava aquilo ali? Por que que ele tava ali? Eu tava lendo o chat. Eu nem vi que eu tinha clicado nisso. Ai, o Camel é o rei desde Nautilus. Claro. E o Elis pode entrar barão, né? Tem que ir lá no rio. Meu Deus, feliz aniversário pro cigarro solto. Mulher, mas são 11 horas ainda. Não são meia-noite, não. São meia-noite, ó. Aqui são 11 horas ainda. Em algum lugar já é justo. Nossa, mano, esse boneco é muito forte, né? Que boneco estranho. Essa música é muito foda. O negócio de Nautilus, ele é muito forte, mano. Eu acho um boneco extremamente forte. Por isso que eu bano. Mas eu não gosto de jogar com ele, não. Tá, eu tenho um cadinho. Não quero ficar velho. Aurelhão ficou bizarro. Depois é o orf, sim. Eu não vou pincar aqui, porque eu não tenho duas pincas. Boneco que estourou no auto-ataque. Super justo. Vai, minha filha. Vai lá. Nautilus é forte, mas é feio que dói. Ah, ele tem umas skins bonitas. Se ela vigia dele, é bonita pra caralho. Nossa, ela estourou. Nossa. Ai, com licença. Com licença. Eu vou morrer. É mesmo, a skin dele de astronauta é absurda. Topei. Ficou meio empaúria. Bazar aqui, já que a boneca nova vai ter 15 passivas, 20 roubos de vida e todas as skills terão stack e scale. Será inovador. Ai, que ódio. 15 gays. É a minha favorita, a de astronauta. É mó da hora. Essa linha de skin é legal. Qual champion você mais gosta de jogar? Atualmente, não me traz o team. Ah, a skin dele de Halloween também é muito foda. Verdade, eu nem lembro dessa skin. O que ele tem de Halloween tem? É aquela skin junto com o Draven, a Renata. Oi, Evelyn. Lembra? É, do Tim Burton, né? O Rumble no Magic. Nossa, é verdade. Não tem Rumble ainda no Magic. E acho que nem deve ser um moleque tão difícil de colocar no Red Rifter. Ela é main Yumi também. Não podemos esquecer. Mas nem nem usar o... Se eu tomar aquilo dali, eu morro muito rápido. Eles fizeram. Tem três corta-corona no time. Brilhar um boneco estranho? Eu também acho esse boneco esquisito. Noite apavorante? Ah, esse é o nome desse tema? Diz que eu nem sabia. A gente não levou. O Nuno do Magic. Tem do Trandal também, né? O que você quer, o que você quer com o meu corpo? Meu Deus O que você quer com o meu corpo? O que você quer com o meu corpo? O que você quer com o meu corpo? A Bria vai morrer ali, eu acho Morreu Eu morri Mulher morre logo Eu vi, a gente reagiu nesse jogo aí O trailer A menina só pode morrer logo Morre logo Oi, Yoku, tudo bem? Tudo de boa O Marvel Rivals vai ser de graça? Irá Eu achei isso pra achar que essa área é bem bonita também Mas eu não vi em game, não Mas não tem onde jogar? Ai, mulher O jogo não vai lançar esse ano, não Até lá tu arranja É literalmente ela vermelha? O que é que o nome da skin é? Dogemon, não? É que sei lá Mal dá pra ver a mudança do modelo E as skills literalmente é color Ai, mulher Mas as skills do logo, elas também já não são assim? Esse boneco vai na frente, toma tudo e não morre Vamos dar O... O... Não vou mudar nada Eu não sei falar português, eu esqueci A palavra Vamos dar o mérito da Lulu também, né? Ela não fez a quebra ali sozinha Não vamos esquecer da Lulu, hein? A boneca do Nasceu só Mas eu vou honrar a Vane A Vane ficou comigo Sim, você fez tudo Todas as vezes salvou ela Pois é, entendeu? Vamos dar o mérito da cabeçuda Que ela merece o mérito dela A Belvete tá... Belvete não, porque eu quero chamar esse boneco de Belvete A Briar é forte, empoderada Mas, né? Vamos lembrar da Lulu Falou, Felipos Gente, eu vou no banheiro Eu já venho Você aí, você mesmo Caro consumidor de lives e streams aqui da Twitch Está cansado de ver esses anúncios sem graça E quer garantir também os emotes bonitinhos para se sentir descolado? Pois não perca tempo Se liga no depoimento dessa querida garota Que também assiste lives da Ryuka Oi gente, meu nome é Jessica Eu tenho 27 anos de idade E confesso que minha vida mudou muito Desde que eu comecei a assistir as lives da Ryuka Mas nada se compara A mudança que teve Quando eu me tornei sub dela Gente, eu simplesmente parei de assistir os Hades E comecei a me expressar De uma maneira muito mais maravilhosa Com os emotes dela E desde então eu tenho sido um ser iluminado E é uma história muito emocionante para mim Eu consegui criar novos amigos e... Ei, peraí, o que eu estou vendo aí? Sim, na sua telinha Eu estou vendo um Prime aí paradinho, sem dono, hein? Que tal você se juntar aos nossos queridos amadinhos, hein? A gente te espera A gente te espera A gente te espera A gente te espera Você faz parte da academia de putover? Fazemos Eu faço parte da academia de putover Até antes dela existir direito De tão velha que eu sou nisso Você vai querer jogar, mano? A sua conta principal tem todas as skins? Não, ele... Me manda o seu nick Eles não colocam absolutamente todas Mas, tipo assim, na minha conta principal Eu já estava fazendo Eu de vez em quando abri a orb Para tentar pegar todas as skins Então... Tipo, isso da academia de putover Adicionou 30 skins na minha conta Mas eles não colocam todas Tipo, skin muito rara, entendeu? Eles não colocam essas skins, não Eu estou no discórdia lá Boa noite Ai, boa noite E aí, tudo bem? Tudo bom aí contigo Tá tranquilo a live? Tá tranquilo os games? Ai, mais ou menos Melhorou agora há pouco Mas assim, mano Estava caindo com uns maluco Que não sabia nem andar por lado Eles só colocam as que podem comprar Tem alguns prestígios ainda Que eles colocam Mas não são todos Deixa eu colocar aqui no... Puta, que pariu, cara Não sei escrever, mano Mas um pouco a voz dele Mas é só um pouco mesmo Isso não vai ficar muito alto Você tem um Bander de novo Vai se jogar com bugado Do caralho Meu Deus O que que é isso? Gente, o que que é isso aqui, velho? O que que é isso? Quem é... Quem é esse? O geralmente jogando com o Couto O Sniper é um amigo do Amarok O Amarok O Amarok é um amigo do Amarok Já se você sabe quem é o Amarok, né? Mano, que porra é essa aqui, velho? O cara tá jogando CS daquele jeito? Tá 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 Que merda é essa aqui, velho? E tem outro ali no fundo também, né? Tem Com o teclado no... Quantos mentos vem isso aqui? 105 gramas 50 unidades Não Eu acho que deve ser 50 E o Couto usa qual navegador? Chrome Eu tô... Eu uso Opera, né? E eu tô tendo o maior problema com a Twitch Eu acho que é o navegador Então, mas a Twitch Ela vai acabar no Opera, né? Ela acabou o suporte pro Opera Tem muito tempo Muito tempo mesmo Talvez seja isso Minhas lives ficam travando Tipo assim, isso foi meio que ano passado Sei lá, em agosto do ano passado Tem tempo isso O da frente tá jogando Guitar Hero? Não tá Não tá jogando CS Pera, sério? É Eu não tô zoando, não A Twitch parou o suporte pro Opera Eu parei com o Opera Por causa disso Eu amava o Opera É Pois é Vou testar o Mozilla ou o Google amanhã Chegar nos 30 com sérios problemas de vista Amiga, acho que ele não vai nem enxergar mais Aquele menino ali, não Tu fez muita coisa no Faram Fantasy ontem? Fiz Da Quote Principal, fiz Eles pararam? Porque se recusaram Tirava de Boca integrado? Hum Entendi O jogo é de Serafine? Não Não jogo Não falando de Serafine aqui Por que não? Tu não pode ser Serafine, não é? Serafine A PC, né? Ah, tá Achei que era no geral Não é? Não, não Não Inclusive, tô assistindo no YouTube A história de ontem Ah, tá Mas o AdBlock nem funcionava na Twitch É, o AdBlock não funcionava direito Ah, mas não quero estar de cor que top Veio Jogar de Rakan ainda Eu jogo de Rakan Mas tipo assim Jogar de Rakan Eu preciso de Eu preciso de coisas específicas Para o Rakan funcionar Primeiro Eu preciso ver o Jungle E o suporte inimigo 60% dos suportes inimigos Não dá para jogar contra Rakan Não dá para jogar de Rakan contra Por exemplo Miriam me caltera Trash me caltera Me caltera Alistar me caltera Jana me caltera Pô, os que eu estou lembrando, né? Zillian Morgana Zillian A maioria A maioria dos suportes Caltera Rakan Se fosse o Rakan De antigamente Daria para jogar de qualquer coisa Qualquer coisa Mas hoje em dia Eu preciso ver Pelo menos o suporte Eu não vendo o suporte Eu preciso ver o Jungle E o AdCarrie Então tipo É, Karma Nami não caltera não Mas Karma caltera Tipo assim É muito complicado Pegar Rakan Sem eu ver O time inimigo Então não dá para pegar Rakan Sem ver E aí, por exemplo Está um time bom Para jogar de Rakan Eu prefiro pegar Trash Porque eu acho Trash mais forte Eu acho Rakan muito forte Mas qualquer coisa Caltera esse boneco O Rakan tinha outro kit Ele era mais rápido Hoje em dia Ele é cheio de Trava E o boneco é lento Então Tinha mais rende também, né? Ou de pouco Tinha Então tipo assim É muito complicado Jogar de Rakan Contra qualquer coisa Qualquer coisa Então Então É foda Não dá para eu pegar Rakan Do nada Assim Mano Se eu pego Rakan De fast pick Eu vou tomar Counter 100% de certeza E aí a minha lane Vai ser uma merda E eu vou ter que ficar Dando um roaming E eu estou dual Com AdCarrie Então não tem sentido Mas eu amo Rakan Rakan é investido Para caralho Mas não dá para pegar Mano Não dá Você acha que dá para subir Para o Esmeralda Só jogando E não sabendo muito Do game Não sabendo muito Do game Em que sentido Porque se Se você está jogando E não sabe do game Você não está jogando Não? Não entendi Eu acho que Talvez você está falando De rotação Ou coisa do tipo Sabe? Tipo Dá para você subir Só sendo bom Mecanicamente Você não precisa saber O teórico Se é isso que você está falando Dá Dá Lotado de gente Num raielo Que não sabe nem O que os itens fazem Boa noite Então tipo assim Muita coisa para Ou sai Do combo do Rakan E o combo do Rakan É um combo muito rápido Ele não é um combo Igual do Trash Que ele te permanece Parado por muito tempo Não é um combo De CC que dura O do Rakan não É um combo explosivo Por isso Outro ponto O meu AD Carry Ele precisa ser um boneco Muito específico Para jogar junto comigo Por exemplo A pior lane para o Rakan É Vayne Por que que Vayne É ruim com o Rakan? Porque a Vayne Ela não é um boneco De burst Burst É você explodir a pessoa Jogar tudo E dar muito dano Explodir Ele é um boneco De dano por segundo Ela dá um auto ataque Dá outro auto ataque Dá outro auto ataque E o combo do Rakan Ele é tão rápido Que ao tempo Ela dá dois auto ataques No máximo Então é muito ruim Rakan e Vayne Então Eu mando Então Não dá para jogar de Rakan Com qualquer AD Carry Também Porque é muito ruim Jogar de Rakan Com uma Sei lá Vários AD Carry Porque o boneco Ele precisa Por que que a Shai É boa com ele Além dele aumentar Os bagulhos dela Né Além disso Porque ela consegue Prender a pessoa Com a pena dela Então Para bem dar certo Com o Rakan Ela precisa estar Num ângulo Que ela estune O cara na parede Porque senão Não dá certo Então é muito X Assim É muito ruim Os dois juntos Então jogar de Rakan É muito X É muito específico É muito complicado Não é tão simples Assim O W da Lista Todos esses avanços Ela altera tudo A maioria O Samir é bom? É E aí Sei lá Para uma matchup Que é boa Para o Rakan Eu prefiro jogar de Thresh Thresh é mais fácil Mais forte Nila é bom Com o Rakan Ah Eu acho o Nila ruim Exclamação Dubo Velho Eu acho o Nila Um boneco ruim Sei lá Eu acho o Nila Muito ruim Essa boneca Tinha que Dar um jeito Nela Por que que ela Tá sendo tão roubada Por causa da mudança Dos itens de suporte Porque ela foi buffada Não sei o que não é bom Com o Samira Soraca Muita coisa não é bom Com o Samira Basicamente Soraca Soraca não é bom Fazer o que? Sona O que que a Sona Vai fazer pela Samira? Boneco Pio? Não Lulu é da hora Nami é da hora Jana é da hora Ah Você quer pegar seu boneco? Pega seu boneco aí Uhum Tem alguma coisa em mente já? Cara Lulu Nami Thresh Hakan Morgana Zilean Zilean Dá pra jogar Zilean Quanto a Rekhzai Também Os Boulders Também Vou jogar esse aqui Por enquanto Tá Tinha que ser Shipping Gage Com o Samira Mas dá pra engajar Com o Champion Pio Também Não é ruim não Por exemplo Eu das botes A animais roubada Que eu acho É Nami e Kalista A Kalista Precisa dar outro ataque A Nami dá slow Basicamente Você não é boa com Samira? Eu não gosto não Estranho Meio ruim É 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 Eu chutarei Smoldersup Também Eu acho Eu não sei do que jogar Juro Eu acho Eu vou de Thresh Mesmo É É Eu acho que é Brambo Sup Pode ser também Eu não vou de Jalinho não Muito dano no nosso time Nami Kate tem muito forte? É Porque ela tem muita range Vou testar um Exalt aqui Você não gosta de Renata? Não Eu não Não consegui me acostumar com a gameplay dessa boneca Eu acho a gameplay dessa boneca muito esquisita Eu acho aquele Varpãozinho que ela joga pra puxar a pessoa Muito lento Parece que ele é rápido Mas ele não é Aí parece que ele é lento e não é Essa A boneca é muito lenta Tudo dela é esquisito Eu acho Tudo da Renata é esquisito E a Unir Eu acho tipo A Ust dela é muito forte E o W dela ok Mas eu não acho um boneco Decepcionalmente muito bom não Mas eu acho que vive esse boneco Sei lá Tudo dela é lento Mas não é Aí é rápido e não é Sei lá Não consegui me acostumar com As skills dessa personagem O nosso time tá uma merda Mas é isso Eu acho que os dois times tá uma merda Eu acho que o deles tá mais forte Eles tem um WW top Só Só deles terem um WW top pra mim Eles já ganham Renata é um champion Sim Eu uso o rei sup Eu vou ver se eu jogo mais do rei sup Eu gosto de jogar o rei sup E eu jogo bem com ele Não jogo mal não Vocês tem um akard Já é uma coisa Eu não boto muita fé em boneco assassino Eu não acho tão forte não Mas o rei não é sup também É Ele é mid sup Mas eu sei lá Eu acho o boneco lutador Muito mais forte Do que assassino Começa que assassino Não mata lutador Então Queria muito bem Eu aprendi Vou ver se dá pra pegar Dava pra pegar nesse jogo Mas sei lá Eu prefiro fazer o papel Que o Ione não vai fazer A gente vai precisar Desse papel aí Que ele não vai fazer Imagina o Samuel De dar dano Não De tancar Eu sempre sou capaz Quando o top laner Não é um tanque Tá acostumada Ele reclamou Que eu escrevi Em laser de forma É Vai tomando Seu Thresh Dá muito dano psicológico É que leve alguma Eu tenho mais dano Acho que só não dou mais dano Que um Draven Por causa da minha passiva É Tu vai priorizar Quem aqui Qualquer Tá bom Ela mata Vai no Lúcio Vai no Lúcio Vai no Lúcio Olha isso mano Eu dou mais dano Que o Sniper E o Lúcio Juntos Não O Thresh Dá muito dano Level 1 Porra Minha porrada Que a minha passiva dá Na cabeça Desses malucos Deve ter alguém aqui Não Não Tá top Tá top Tá top Ai Vamos embora Ver gameplay de laddard Faz parecer fácil Jogar de Thresh É muito difícil A passiva do Thresh Escala infinito É Infinito e o além Você faz Lime Sniper Não faz Vai não Caralho Vai morrer Pro Smulder Meu Deus Ela não morreu Não vou medir não 40 segundos No Ignite Ai meu Deus Eu quase vomitei Calma aí Calma refluxo Você acha que o Sub-Pio É melhor do que Tank Na maioria das partidas Não Se você tivesse solo Principalmente não Pega aí E bordar o Red Vai lá Eu sou um monstro Debaixo da Kahn Tá na galinha O Red O Tank depende muito Do ADC Eu já acho o contrário Concordo Acho que o Pio É o que mais depende Do ADC Muito mais A carne é uma prisão O Red Subiu Não tem que Ignite Já Ok Acho que o Smulder Deve a gente jogar Mais ou menos Preferi o Roy Nossa Ele não desceu Ele ficou parado Eu gostei muito mais Jogar de Roy Do que o Smulder Mas o Smulder Ele é legal A gente deu muito dano Vem cá Vem cá Eu vou morrer Boa A Diana A Diana tá aí A Diana tá aí A Diana tá aí Ele não tem mana Ele não tem flash Não tem mana Boa Cara Eu vou fazer Eu vou fazer É o Rumble Super É Oi Aleph Ai eu gostei mais Daquela Da Daure É que a Lulu Tem dois Alto Ataque Érico Tem o dela E tem o do Pix Né Mandar o Red Eu descobri que o Poch Malone Sabe cantar Ah tá Vou ouvir a música dele Cantando então Eu acho que eu já Gostei de jogar Zyra Ai eu nunca gostei Esse cara aqui Pode ir Pode ir Pode ir Ai Puta que pariu Aí é muito triste Jogar com ela Jogar até bem com ela Não soube Porque minha noção De jogar um lixo Às vezes não é nem Não é nem O rolê da sua noção Ser um lixo Lucas Às vezes é que A Zyra é um boneco Que ela não tem tanto Poder de jogo Sabem Tipo ela é um boneco AP Mas ela não é um boneco AP Sei lá Não sei explicar Tipo ela não é um brand Ela é uma Zyra Esses dias O Sheref jogando E pegou num Pix Na lua e não Estunou ela Mas ela Ela é o target dela E não o Pix Ai Ai Vigia Tá Tô na metade do level Eu não tô seis Eles estão Pra mim o quê Do Trash Deve ser global Não ia acabar nunca Eu ia dar um hook E demorar 30 segundos Pra voltar de volta Pra mim Vou ter que fazer cortar por isso Eu não quero trocar isso aqui Eu não sei se desse boneco é muito Ah a Kali tá aqui Só tem flash Isso aí Sim Seria icônico Não Seria um surto Porque o Guardião não ativou Nesse stick do Ignite É muito pouquinho Hoje em dia o Guardião Ele ativa só em Um dano mais pesado Que Deus Tô aqui Ui, o que você lida, cara? Vou entrar no mato Uhum Ele não vai O Ramon tá top Eu não consigo pegar esse vinho O que você acha Que se na ONG do Trash Tivesse um shield nele? Cara, eu acho que não precisa Fazer nada no Trash não, gente Onde é esse Daniel O moleque já é roubado demais, mano Vou ver Tá Ai, eu quero muito Matar esse cara Meu Deus É, botar todos os kits Ao mesmo tempo No Trash Não, mandava matar ele assim Não Ele lutou também Falta uma cura e um shield No Trash Daí estaria satisfeito Não falta Não falta O boneco tá muito de boa, mano Como é que sai? Qual a melhor adquire do jogo Hoje em dia, na sua opinião? Hum... O pessoal tá usando muito Lúcia Vejo muita Jinx Muita Smulder Eu acho que atualmente Jinx Muito Flash O malto tá descendo Não tem o range Meu Deus, eu tenho sim Mas eu morro pra onde dele Nossa, se você tivesse atratado o W nele Você teria matado mais rápido É pra matar o menino É Que triste É, estão usando bastante Varus também, né? Tinha esquecido do Varus Não consigo jogar com esse boneco Varus? É Por quê? Não sei, só não funciona na minha mão O WW ficando full life Meu Deus Cara de tirar a merda da minha ward Inverno Caralho, mano O cara é tarado na porra Dessa Pink, cara Esquece essa Pink, cara Cara chato do caralho Meu Deus, mano Não, o Yoni não tem corta-cura Você acha que ele pensa O cérebro dele funciona Pra fazer o corta-cura? Claro que não Eu não tenho nenhuma manguinha Cara Que triste O triste é que esse corta-cura vai sobrar pra mim Eu vou fazer Vou fazer agora Ele não fez o bagulho a pé Isso aí é tipo uma coroa, né? É Tirei Ó, Smalder Claro Lá vão eles pra minha pinha Não vai, né? Eles vão entrar aqui Eles vão entrar aqui Eu não tenho ult, não É, eu tirei a ward Mas acho que ele wardou de novo aqui Tá puta que pariu, mano Foi um ótimo dragão Viu o rumbo Queria saber jogar de trash Difícil demais Não consigo É o suporte mais difícil do jogo Mas é o suporte mais completo do game Tem que treinar muito pra ser um bom trash E ainda assim você é meio ruim Três também Aqui ele não dá esses rooks não Pior que eu achei que nem ia pegar, não É que eles iam meio que abrir, assim Qual o melhor sub seria mais fácil? Onde você, né? Você não me viu na live Melhor sub pra jogar fácil? Acho que Karma Ou atualmente Karma Karma é muito fácil jogar Você curte esse, hein? Pra jogar na TF Esse aqui também O que é um item mais barato E eu não preciso ruxar um item tanque Se eu ruxasse um item de tanque Tanque mesmo Nessa altura do campeonato Eu não teria fechado ele Eu só vou fechar ele Daqui a umas duas voltas à base Do máximo, assim Então, tipo assim Esse item Me faz ficar um pouquinho mais parrudinha E eu não preciso Ter tanto dinheiro assim Igual precisa pra fazer um item full tanque Entendeu? Item full tanque é muito caro É igual item AP São os itens extremamente caros Pra suporte ficar fazendo A gente não tem gold, tá ligado? Tô aqui Corri Nossa, tem muita gente aqui Tchau Não, qualquer item tanque É bom pra trash Mas é um item caro Do Takeshi? Eu não tô jogando com o Takeshi não, mano Como assim? O pessoal na live de Merock Fala que eu tenho a voz igual do Takeshi Não tem Eu também acho, né? Mas... Você gosta do desbravador? Desbravador é aquele item AP? Eu não sei qual é Esses itens novos Eu não decorei o nome ainda Esses itens novos Tô aqui. Desbravado é a mochilinha? Meu Deus, qual é a mochila? Eu não sei qual é a mochila. Você acha que sempre jogando de Lulu chega no diamante? Acho que talvez sim. Lulu é um boneco fácil de jogar também. Não é muito difícil não. Ah, tá! Ah! Ah, esse item é legal, esse item é legal. Sim, 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 sim. Esse item é legal. Esse item é da hora. Ai, que susto! Esse item é bem da hora. Tipo assim, ó. Tá vendo como esse item é caro? Os itens de suporte, eles são muito particionados. E o item, o item completinho, normalmente ele é 500 de gold, 700 de gold. Esse item aqui é 1000 de gold pra você fechar ele inteiro. Ele não é tão... Ele é até particionado. Dá pra você comprar bastante ele na receita separado. Mas o item é 1000 de gold. Cara, um suporte juntar 1000 de gold é muito difícil, velho. Você sempre acaba tendo que comprar pink e aí fica com 900 de gold. É muito caro. Esse item é muito caro. Então é muito complicado fazer item AP, item tanque. Os itens são tudo desse jeito. 5 minutos... Sim, 5 minutos pro aniversário do Chuse. Mas o nome do item é desbravador, já. Eu só não lembrava. Tô indo trocar a minha bota. Meu Deus, não vai pra longe de mim. Ah tá, eu cheguei... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu achei que ela ia ultar você. Tá de bom. Não, é que tipo, se você corresse de mim e ela ultasse você, eu não conseguia roucar, entendeu? Ah, entendi, entendi. Não era pra tentar me salvar. Pode deixar ela morrer, eu não ligo não. Minha cidadeira é dia 3 de abril? É. Então a gente tem 4 minutos pra ganhar o jogo. É. Vamos juntar no Baron. Pera aí, eu vou esperar agora. É porque fica soltando um peidinho, Gabs, desse item aí. Com caminhozinho. Tô indo. É isso. Dá. É esse item aqui, ó. Esse item com um caminhozinho atrás de você. Se ele tivesse enfalado isso, eu saberia qual é o nome do item. Mas desbravador eu não saberia. Juro. Vamos jogar mais alguma coisa hoje? Vamos jogar Final Fantasy mais tarde. Mas só aqui na Twitch. Enquil feito por quê? Tem umu e deja. Umu e deja. Umu e deja, assim, desmi. Umu e deja lá. Vamos lá. Umu e deja. Umu e deja? Umu e deja. Umu e deja. Umu e deja. Tadinha da Akali Então é que eu não sabia que isso era uma mochilinha Mas falaram desbravador, desbravador eu não me entendo Quais são os detalhes Que um super Raelo Faz, que um super Loelo não faz De roaming em visão de jogo Isso é pra qualquer player O roaming não né O roaming mata é ok, mas a visão é de jogo Tracking do jungle também Isso é pra qualquer player É, a gente fala o nome do Do Kadinho e nem é Kadinho Por que mano? Entrou esse cara morto O que? O nome agora é benção de Mikael, não? É Agora eu não quero ficar aqui mais não Tenho medo desse WWE Finalmente Fechei meu item Mudou só tem uns 5 anos Pois é O Kadinho não se chama Kadinho Tem muito tempo E o Kadinho que achou da skin da Zyra Eu só vi as flashbacks As flashbacks estavam bonitas Os doces sons da miséria É, eu falo Tabi Ninja ainda também A espada eu falo BF até hoje Uhum A gente fala Pink ainda Que é Tabi Ninja É a bota de arma Caralho, o tamanho do HP da Diana Que bom né Ah tá Tá bom Que isso aqui não pegou Tá bom Uhum 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 Ué Vão vim Não vai vim Não dá banho dentro Nossa Escapações de 3 cara Meu Deus Meu Deus Mano Eu só quero que eu jogo acabe É só isso que eu quero Ui 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 Rumble Soup É Ficou 2x11 Ai ai Pera aí Eu já venho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tchau 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 Obrigado. Ok. Sabi, ninja, como assim vocês não falam botas galvanizadas? Eu não sei o que significa essa palavra galvanizado. Só tem pica no chat do Chills? É, amiga. Liberaram. É. Vilca. A gente tá com problema. A gente só tá encontrando a Vitória, pô. Acabamos de perder. Isso é errado. Em que lugar? É errado ganhar. O Du precisa da derrota pra se tornar mais um Nid, entendeu? Não. Precisa. Eu tô há dois meses só perdendo. Eu não perdi só, então. Oxi. Eu, hein. Mas agora foi que deu. Manda ele perder sozinho. É, vai perder só, então. Sai fora com esse papo de perder. Complicado. Eu também tô achando bem complicado. Complicado. Vão. Cruzes. Agora vai ficar dois meses ganhando? Tomara, né? Eu não aguento mais ser uma perdedora. Pô, tu tava perdendo legal mesmo. Tava. Eu passei dois meses perdendo. E eu não via todos os jogos, né? Então eu não sei se você tava jogando mal. Mas os que eu via, pô, você tava jogando mal bem. Eu ficava... Como? Não, tá jogando de boa. De boa. Tinha jogos que eu jogava bem, tinha jogos que eu não jogava tão bem. Mas ainda assim, jogava... De boa. Sei lá, eu acho que não teve um game que eu perdi por minha causa. Sei lá. Era o Wanda já, The Carer no Rock. É. É o Nicolas jogando com aquela porra daquele... Nossa, é o Nicolas mesmo. Porque o boneco do Rock é o Sniper. Oi, Maid, tudo bem? Aquele boneco desgraçado. O boneco se chama Sniper? Não, é... Ruei, não sei o que. Rui. Mas ele usa um Sniper. Aquele boneco é uma desgraça. E o Nicolas ficava jogando com ele. Oi, Doug. Ele ficava jogando com esse boneco e... Tipo, ele fica parado pra dar um tiro. E você tem que acertar o tiro. E o Nicolas joga... Ele mora nos Estados Unidos, né? Ele joga com o Zan de Ping. Meu Deus. Tá aí, ó. Show e o E. Esse boneco é um lixo. Nossa. Nossa, mas eu xinguei. Já xinguei tanto o Nicolas com a desse personagem. Não sei como é que o Nicolas não falou. Não quero mais ser seu amigo. Não aguento mais ser xingado. Não aguento mais. Tadinho. Obrigada, Malécio. Pelos nove. Seria muito bem-vindo de volta. Ainda mais pro Nicolas, tadinho. Mil de ping e não acertava um. Pois é. Pois é. Bem-vindo de volta. Ainda mais proibida. Ainda mais proibida. E aí E aí E aí Tem que chamar o emulol pra duo? E se ele quiser jogar, eu jogo. Esse sniper aí, streamer, não é. Ele quer jogar LOL? Se ele quiser, eu jogo. Ele não quer jogar LOL? Porque eu não tenho muita coisa pra jogar Doom. Eu jogo o que ele quiser. Deixa eu perguntar aqui. E o joguinho lá, vocês não vão jogar hoje? Não tem gente pra jogar. Ele não chamou ninguém. Eu acho que é merosinha animar jogar com vocês. Pois é, eu falei pra ele chamar. Eu até... Eu mandei mensagem... Pra eles. Pra eles não, pra ele. Eu falei pra ele pegar e pra ele pegar a palice. E ele pegou pra eles dois. Então, mas o Daniel falou que os desenvolvedores do jogo falaram, mandaram e-mail pra ele. E disseram que esse negócio de, tipo... O jogo tá de graça. É só agora. Não adianta você pegar. Entendeu? É, foi o Daniel que me falou. Será que... Foi o que o Daniel me falou. Deixa eu ver aqui, porque eu peguei também. Deixa eu abrir metinho. Deixa eu ver o que ele vai falar. Jogar algum jogo do hoje? Peraí, gente. Eu tirei o som da live aqui, porque senão vai dar coisa no YouTube. É pra aceitar a fila ou o cancelador? Pode aceitar. Tá bom. Eu não sei o que ele quer. Eu baixei aqui e tô conseguindo jogar. Entendi. Mas acho que acabou, né, o bagulho de tá coisado? Que de graça? É. Não, isso sim. Mas quem pegou tem o jogo, entendeu? Mas é porque ainda tá no bagulho disponível de graça. Quando isso acabar, mesmo você tendo feito o download, não vai ficar na Steam. Foi o que o Daniel falou. Ah. Entendeu? O Daniel disse que os desenvolvedores falaram isso pra ele. Mas aí eu não sei. Mas eu vi que tinha 200 mil downloads desse jogo lá em Steam. Você acha que eu entro no Genshin pra atirar no meu vilete? Se tu tiver tiro, sim. É. Mas eu não sei quanto é que vai ser esse jogo. Sei lá. Eu só baixei lá. Mas ainda dava pra vocês jogarem hoje, eu acho. Porque tá funcionando. Então, mas aqui não tem ninguém pra jogar. Eu dei uma olhada. Eu achei que era mais pessoas, mas acho que é só quatro, no máximo. Ah, tá. O que é que se ele tá vivo? Tá vivo? Sena Tank, eu queria muito a sua volta. Aí eu também, eu gostava muito de Sena Tank. É pra tu pegar, viu? Uhum. Você quer jogar de Waze esse jogo? Tanto faz. Eu jogo do que tiver. O que é bom com ele? Qualquer boneco de pouco. Não, pode pegar o que você quiser. A prioridade é você, não sei eu não. A prioridade é tu, pô. Não, a prioridade é o AD Carry. Não é. No geral é, porque aí eu vejo o que é que eu vou jogar, entendeu? Lá é um jogo muito engraçadinho. Eu fui jogar um ranking depois de muito tempo e meu jungle deu 5k de dano em 30 minutos de partida. Ainda ficou reclamando de difitir-me. Daquelas, eu conto tá a Sberalda 1. Oi, Santos. Eu não queria jogar de Thresh contra Lulu e Jinx. Pegaram a Super Botlane. Então, eu não queria jogar. Mas acho que Champion de Poker a gente baixa legal neles, não? Então, eu tô pensando se eu jogo de Rue ou Karma. Eu acho Karma mais forte que Rue, hein? Mas eu preferia jogar de Rue. Ah, pega Rue aí. Você tava querendo jogar mal tempão? Não, eu vou jogar de Karma. Eu vou jogar de Karma. Sempre confie em seu espírito. Karma é mais forte. Saindo aqui? Não dá, mano. Karma é mais forte. E eu tô fazendo Karma AP também. Mas aí, se você for nessa lógica, Karma sempre vai ser mais forte que o A. Tu nunca vai jogar com ele. Não necessariamente. Se ela for nerfada, não. É só nerfar o boneco. Ela tá forte? Eu não tenho, Dai. Eu tô na... Eu tô na Smurf, amiga. Vocês não conseguem escolher muito skin. Eu vou levar para ver seus pontos. Eu tô na Smurf, eu não tô na Man. Quem? O Way countera o Gragas? Não countera. Countera o boneco que consegue fazer todas as builds, usando todas as runas, jogar em todas as rotas? Não countera. Ai, meu Deus. Toda vida que alguém comenta isso, eu lembro do Gragas de letalidade, que eu tomei um hit e explodi. Gragas de letalidade? Foi. Eu caí contra um grau de letalidade, que ele tomou uma bebidinha ali, me deu um auto-ataque, eu tava de Nami, eu explodi. Meu boneco, ele desapareceu. Obrigada, Teve, pelos 16. Seria muito bem-vindo de volta e obrigado pelo sub-Tier 2. Eu literalmente sumi, sumi. É nóis, Amanda. Sei lá, Amanda, que derifé podre, ridículo. Esse boneco é… Eu não sei como é que a Riot ainda não percebeu que, tipo, é um personagem do LoL, do início do jogo, que eles já fizeram, já mexeram no boneco e continua do mesmo jeito. E o personagem, ele tipo assim, ele escala com qualquer runa, qualquer item, em qualquer rota. Isso não pode ser normal. Isso não é normal. Gragas, pode já sair a PC no bot? Não, o Gragas, que eu caí contra, ele era a The Carry. Só que ele tá usando letalidade. Nossa, a esquina pop é linda, meu Deus. É, esse jogo aqui é um Lissin contra um Amomu. Se o Lissin não hs Amomu 39 vezes, a gente perde esse jogo. Tá, Lulú tá dignante, né? Eles tão aqui na lane já, provavelmente. Uhum. Adivinha quem foi demitir por mensagem no celular? Nem fodendo. Mas eles não podem fazer isso, podem? Não tem que te dar o bagulho lá de demissão? Se você tem o... Como é que fala? Catera assinada? O negócio de papelada? É. Acho que isso vai acontecer, mas... Acho que eles podem mandar no celular. O Samuel. O Celso muçulmano. Parabéns, processa eles aí. Então, eu acho que eles não podem fazer isso, não. Ai, mano, esse Minion. Ah, e ela dando o shield depois. Então tá bom, Lulu. Olha isso, mano. Ela não consegue dar o shield... Antes. Olha, vamos jogar ele ali. Cara, dá pra trocar isso aí. Facilmente. Ai, eu queria esse Double Bump. Não, não. Eu queria esse Double Bump. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. O que esse cara tá pingando? Jinx? Não entendi. Simplesmente me disseram que a secretária... Um minutinho. Não entendi também. Me disseram que a secretária de saúde exigiu minha dispensa. Disseram que sentem muito e beijo. Mulher, será se eles podem fazer isso? Do nada. Literalmente, ninguém pode ser demitido pela secretaria de saúde, eu acho. Então... Eu tô achando essa tua história... Não que vocês tenham mentindo, amiga. Não é isso que eu falei. Mas eu tô achando essa história muito estranha. Pega a fleite. Ai, pega aí. Eu não quero, não. Tá bom. Pega aí. Explode uma bomba lá de Zoas. Que horror, menina. Tá doida? Tá doida? Essa Thalia vai pegar o level 6 e ela vai enfiar essa pedra no meu cu. Tenho certeza absoluta que ela vai vir em bote. Oi, James. Boa noite, hein. Tá, Thalia não tá aqui mais, não. Eu vou arradar o rei. Vai lá. A Dix flechou, aquela hora? Flechou, né? Flechou. A Ludo também tá sem. Ali até foi. Eu tô aqui atrás. Tô vendo. Não dá pra ir? Não, só pra... Não dá pra ir. É, eu conversei com o coordenador da radiologia do município. Ele disse que provavelmente alguém com um padrinho político tomou o meu lugar. Me demitiram porque precisava na vaga e agora estão criando história. Não é possível, velho. Que nojeira. Ah, aquele Gragas que ganhou a gente era um Gragas top. O que é o Gragas top? Pepe. Que? O Amu no Regi. É com a direção pra quem mora na cidade pequena, é isso? Ai, moleque, eu sinto muito. Que merda, mano. Que bosta, velho. Devemos fazer nossas próprias escolhas. Ah, tá todo mundo aqui. Usa aqui, ó. Mama alguém? O que que é isso? Gente, a gente tá aqui pra confortar o menino. Não sei se vocês perceberam. Mano, isso é um bote? Oi, Nicholas. Meu Deus, Pia. Que ódio. É, pelo menos o Lucien tá 2-0. O Gragas tá descendo. O Ed era um golpe nele. Ele dá o golpe em alguém com a prefeitura de cidade pequena assim? É, né? Mas eu tinha um padrinho político também, gente. Eu conversei com ele, ele me disse, não soube de nada. Ai, não vi e não verei. Será que eu mato? Sei lá, não sei nem quem é que tu tá querendo matar. Ali é. Então eu mato. Já que eu nem sabia que o nome disso era padrinho político. Tava na dúvida do que era padrinho político. É, então se ele não explica... Pra mim o nome será só conhecido. Ele é script, ele acerta tudo. Não é? Eu também tô achando, é esquisito. Não. Sai de perto de mim. Elas vão ver que eu tô aqui, né, pô? Errei, errei. Ah, eu vou saber. Cansei dessas duas. É o famoso conhecido mesmo? Ah, então, lá em Fortaleza é chamado de conhecido. Sei lá, nunca ouvi falar nesse termo padrinho político. Eu já ia achar que era seu padrinho mesmo. Vocês consideram a famosa? Não. Será que vale eu superar 30 de gold? Vale, vale. Vou ficar aqui. Eu acho famosa, sei lá, a Anitta. Completou? Caras. Peguei. Acabaram de inventar esse termo. Adorei. Foi no Twitter e saí preocupado com a destruição do outro lado do mundo. Ai, amiga, o Twitter é literalmente isso. Mas você é melhor do que a Anitta? Mas eu não sou mais famosa que ela. Eu posso ser melhor do que ela? Isso aí é questionável. Mas ela é mais famosa. Eu não sou maior do que ela, né? Ah, eu tô me arriscando muito aqui, minha vó. Oba, Mumu! Não ao nível de Anitta, famosa, tipo, ser influencer. Não, influencer digital eu sou. Porque eu trabalho disso, eu vivo disso e eu sustento não só a minha família que eu escolhi ter, quanto a minha família lá de Fortaleza. Eu sustento a minha família com esse trabalho. Mas eu não sou famosa, não, mano. No meu cenário, o famoso é, sei lá, o Yoda, o BRTT. A Nerissa. Eu não sou famosa, não. Mas por que você tá me abandonando? Lá vai. Volta o cachorro arrependido. Cadê a Lulis? Não, não. Pergunta sem noção? Eu não sei onde ele ia chegar com essa pergunta. Dica de como cuidar do cabelo colorido, amiga, tenha dinheiro. Tenha dinheiro, compre os produtos certos pro seu cabelo. Tenha dinheiro pra comprar os produtos certos pro seu cabelo. E é isso. A dica que eu posso te dar é tenha dinheiro. Porque, tipo assim, eu... Eu uso os mesmos produtos que o meu cabeleireiro usa no salão. E é caro pra caralho. Tintura ou tonalizante? Eu não sei. Eu acho que deve ser tinta que o meu cabeleireiro usa ou tonalizante. É que é ele que faz na hora, tá ligado? Ele é colorista. É ele que prepara na hora. Eu falo o tom que eu quero e ele faz o tom exato que eu quero. Sei lá, todo mundo aqui de Fortaleza conhece tu pelas lives e por que veio daqui? Todo mundo de Fortaleza me conhece? Que Fortaleza é essa? O forte da praia? Você usa Kerastase? Não, é Joico. Eu sou de Fortaleza e confirmo? Não, você é de Fortaleza. Eu não tô duvidando disso. Não sou famosa, não. Você já vira, mas teu cabelo é um dos coloridos mais bonitos que eu já vi. Parece uma lence. Ai, amiga. Eu não tenho muita autoestima e não tenho muita... Muito poder de olhar e falar Eu tenho isso, mas o meu cabelo eu tenho. Porque eu gasto muito dinheiro e eu falo que é um dos cabelos mais bonitos que você vai ver, mano. Porque eu faço com o melhor profissional possível que eu posso ter E eu uso os melhores produtos e cuido pra caralho. Tipo assim, não dá muito trabalho. Mas eu trato da melhor maneira possível, entendeu? E eu gasto muito dinheiro, então eu vou falar sim que o meu cabelo é foda. Pergunta ao teu avô se tu é famosa lá. Não sou. Você e o Yetz são referência aqui? Ah, não. O Yetz e a Samira são. Eu não, pô. Ela não tem flash. Tipo, eu não consigo dizer Caralho, eu jogo muito bem. Caralho, eu sou muito bonita. Não, eu não consigo ter autoestima pra isso. Vai pro meu cabelo eu vou ter. Não, sei lá. Eu não me acho, real. Eu não me acho, tipo, famosa, não. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, se o Yetz ou a Samira forem lá em Fortaleza, eles vão separados em muitos lugares. Isso não aconteceu comigo, por exemplo. Todo mundo é tanta gente? É, então. Todo mundo é muita gente. Nossa. É script. Sim, no assalto. Que horror, Caio. Meu Deus, mano. Pra que isso? Que isso? Ai, meu Deus. Socorro. Alguém me tira daqui. Socorro, me tira daqui. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Coitada da Samira, o Yetz já pode assaltar, que eu não ligo. Coitado! Fala, meu Deus. Que loucas. Mulher? Mas eu não fiz publi pra aquela roupa de ketchup, não, Lucas. Aquilo não era publi, não. Eu só era viciada daquela Ruffles. E eu comprava o tempo inteiro. Você acredita? Eu nunca fiz publi daquela Ruffles. Vale a... Nunca fiz publi daquela Ruffles. Eu só comprava todo dia, e eu comia todo dia, e eu divulgava aquela merda todo dia. Mas eu nunca fiz publi. Parou de vender? Parou. Ela era do filme do Homem-Aranha. Mas eu nunca fiz publi daquela Ruffles. Você tem que ir pro Canadá, ela lá é normal. Ah, pior que a Ruffles que teve recentemente, que era de cachorro quente, tinha um gosto parecido. Não era igual, mas era um gosto parecido. Ruffles de cachorro quente? É. Tinha de cachorro quente e de hambúrguer. A de hambúrguer tinha um gosto parecido, mas não era igual. Eu sabia que ele era... Leva, leva, leva rápido. Leva rápido, leva rápido. É, ele não tá muito afim. Ai, mano. Quando foi pra pintar de rosa pela primeira vez, amiga, toda vida que eu vou lá no Elias, eu deixo mil reais lá. Toda vida. Eu... Eu faço a minha raiz de 30 em 30 dias, mais ou menos. Toda vida que eu vou lá é mil reais. E eu não tô... Não tô zoando. Morreu. Ela vai alçar. Podia ter parado. É mil, mil e cem, mil e duzentos. Sempre. É por isso que eu falo, você precisa ter dinheiro. Você faz seu cabelo com o Ruei, basicamente. Ele é muito parecido com o Ruei, o Elias. O Elias é emo igual. Meu Deus, verdade. Eu vou mostrar pro Elias quando eu for lá. Vou falar que ele é o Ruei. O Samu pegou em mim. Não foi zero pessoas, não. Foi em mim. Ele é super emo core. Ele foi com o marido dele pra Las Vegas. Ele teve aquele casamento, né? Em Las Vegas. E ele foi pra aquele... Aquele show que tem vídeo emo em Las Vegas. Ele foi. Pegou, pegou em mim, amiga. Ele foi com o marido dele. Foi pra aquele... Aquele show emo que teve. Queria fazer tatuador. Eu também, amiga. Mas ele não quer voltar da Europa? Ele gostou. Ele e a namorada dele gostaram de ficar lá. Apenas, a gente não vai voltar. A Zambuja, mulher. Eu não sei quem é a Zambuja. Não sei. Também não. Ah, tá. Vamos puxar o Mili. Vamos puxar o Mili. Bora, bora. Quem que é o teu tatuador? Takazoni. Ah, esse cara aí é uma lenda, né? Eu tenho um braço quase inteiro dele, né? É muito caro tatuar com ele? É. Não é tão caro quanto o tatuador do Castanhari. Que é o Ferrodi. O Ferrodi é bem mais caro. Mas é caro. Eu lembro lá dos primórdios. Quando teve aquela foto lá da tatuagem do Yang, de Gna. Não sei se ele já era muito famoso e começou ali. Não. Não, não era. Dali pra frente, meu Deus. Eu tenho a Nami, o Reaper, o Jin e o Inuyasha e a Zelda dele. E aí, quando ele voltar, eu vou ver se eu faço outra na parte de trás do braço. Você ainda joga com as meninas? Se você fala do Garotas Mágicas, não existe mais. Garotas Mágicas acabou. Mas de vez em quando, ainda jogam, sei lá, uma flex com a Liz e a Nerissa. Um rolê assim. Ai, a Momo. Por que eles não estão só o render? Eu acho que o Daniel falou que saia por uns 3k uma tatuagem do Takazoni. É, mais ou menos isso. Vai fazer qual dessa vez? Não sei. Até lá eu vou pensar. E acho que ele não volta esse ano da Europa. Duvido. A Clara e a Teresa é dele? Não. É da Dani. Da Dani, eu tenho o Aspion, a Clara e a Teresa. Eu tenho essas... As meninas de anime aqui em cima. Que é a Mio. Meu Deus, eu largo errado. Eu tenho a Mio, a Ren e a Zero Two. E elas é da Dani também. Qual foi a tua primeira? Minha primeira tatuagem foi lá em Fortaleza. Tá escrito Fé na minha costela. Qual foi a pessoa que você mais gostou de conhecer no cenário? Acho que é a Derissa. É, a do Kayon. É. E qual a pessoa mais se surpreendeu? Tipo, não dava nada e viu que era totalmente o contrário? Que clichê. Nunca imaginei que seria Fé. É, Fé e uma chave. A chave é minha mãe. Cara, que legal. Foi errado pra você pensar? Foi, foi. Eu já sabia o que eu queria. Mas é Fé em inglês, não é em português. É Fé. Eu penso em fazer tatuagem, só que... Muito difícil escolher uma tatuagem. Ah, eu acho que pra mim é de boa. É fácil escolher. Eu só não tenho mais espaço onde eu quero fazer. Eu tô preocupado comigo. Eu me tornei o que mais temia. O jogador de... O que joga de jana. O que joga de jana. É de se preocupar mesmo. Não sendo a jana de ghost. É. Cadê o surrender? Eu não sei. Eles não dão o surrender, véi. Qual a sua idade, sniper? Eu? Eu tenho 27. Ai, a Mumu, me deixa em paz. Não sei qual a pessoa que mais me surpreendeu, mano. Não sei, real. Não sei, não sei. Não sei. É que eu não falo com quase ninguém do cenário. Então, sei lá. Eu não sou amiga de ninguém. Soltaram fogos aqui no bairro do nada. Com certeza que é por causa do aniversário do tio Sponso. O que te faz ter tanta raiva da vida pra jogar LOL. Ai, né. E o jogo ainda destrói meu braço pra você ver. Enfim, mas eu sei lá. Eu não falo com ninguém.